A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo, a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 99932-5780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Sui TVC. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. TVC Agora. É isso mesmo, meu povo. Estou de volta ao comando do TVC Agora, sempre às 11 horas, na sua TVC. Informação, notícia e, claro, a sua participação. TVCHD, canal 13.1 e também na Cultura FM. Te espero, TVC Agora. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, agente da seu para construir. Sofá em box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora. 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz. Agradecer a Deus também pela sorte, pela fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção ou explosão de prêmios só foi um sucesso graças a você. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente. Para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas. Você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 9 de junho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Governo Federal autoriza início das obras do contorno rodoviário de Três Lagoas. Motorista morre em acidente na divisa entre Três Lagoas e o Estado de São Paulo. Em três dias, Três Lagoas registra 236 novos casos de Covid. A Prefeitura de Três Lagoas decreta ponto facultativo no dia 17 e servidores terão feriado prolongado. Governo do Estado transfere o feriado da segunda-feira para sexta. O bairro Vila Alegre terá investimento de mais de 14 milhões de reais. E hoje, nos nossos estúdios, nós vamos receber o diretor de infraestrutura, Adriano Barreto, que vai falar das obras em execução na cidade e da importância da obra do contorno rodoviário para o sistema viário da cidade. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, bom dia você, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre clonagem de cartão de crédito. A polícia deu algumas dicas para que você não seja a próxima vítima. É já, já. Combinado, Rodrigo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Está lembrado do caso que a mulher estava sendo ameaçada e ligou para a polícia fingindo pedir uma pizza? Pois bem, aconteceu aqui no Novo Oeste e acontece que a mulher teve uma crise de ciúmes. Daqui a pouco, eu explico todos os detalhes. Está certo. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ainda estamos no outono e uma última frente fria da estação se aproxima aqui de nossa cidade. Esfriou? Vai esfriar ainda mais no final de semana. Aguenta aí que eu trago daqui a pouco uma reportagem no RCN Notícias sobre como que vai ficar o tempo e a temperatura nos próximos dias. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Bom dia, Flávio. Bom dia, Ana Cristina. Por diversas vezes a gente cobre acidentes aqui em Três Lagoas. Devido a esse fato, vem aumentando o número de veículos assegurados na cidade e na região. Daqui a pouco, eu trago outras informações sobre esse assunto. Tá aí, já já toda a nossa equipe trazendo informações aqui no RCN Notícias. Seis e quarenta e dois agora, seis horas e quarenta e dois minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Em alguns locais, vai ter tempestade acompanhadas de raios e rajadas de vento, podendo inclusive ter queda de granizo principalmente nas regiões centro-norte. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 26 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 19 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 18 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 24 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 25 graus. 6h43, pois é, desde ontem o tempo mudou aqui em Mato Grosso do Sul, né, gente? Queda na temperatura, inclusive aí teve chuva em algumas cidades aqui do estado, inclusive em Três Lagoas. E o Centro de Monitoramento, o Sentec, chegou a emitir uma alerta sobre risco aí de chuvas fortes e tempestades acompanhadas de rajadas de vento e também de queda de granizo. Como prometida no início da semana, a última frente fria do outono chegou em Três Lagoas, em boa parte de Mato Grosso do Sul. Desde esta quarta-feira, que o tempo vem apresentando mudanças. Ontem mesmo chegou a chover e o dia ficou parcialmente nublado. Aos poucos, a temperatura foi caindo e até o domingo, os termômetros devem despencar ainda mais em Três Lagoas, segundo a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Valesca Fernandes. São esperados acumulados de chuvas acima de 40 milímetros em 24 horas na região do Bolsão. Após a passagem da frente fria sobre o estado, o que deve ocorrer na sexta-feira, dia 10 de junho, é que haverá uma queda significativa nas temperaturas, tanto máximas quanto nas mínimas. São esperadas temperaturas mínimas para a região do Bolsão, Três Lagoas, Paranaíba, entre 14 e 18 graus no dia 11 de junho e no dia 12 de junho, temperaturas mínimas entre 14 e 20. A mudança no tempo é reflexo de uma frente fria. O Sentec chegou a emitir um alerta de risco de chuva forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e até queda de granizo. Tudo isso causado devido ao avanço de um sistema frontal aliado ao transporte de umidade vindo da Amazônia. É o outono se despedindo e anunciando a chegada do inverno, que inicia no próximo dia 21. A probabilidade de chuvas de intensidade moderada a localmente fortes e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, devido ao avanço de um sistema frontal aliado ao transporte de umidade vindo da Amazônia. As chuvas devem se espalhar para praticamente todas as regiões do estado do Mato Grosso do Sul. O friozinho bem atípico em Três Lagoas divide opiniões entre os moradores. A senhora gosta do friozinho, das temperaturas mais baixas ou gosta do calorzão de Três Lagoas? Não, eu não gosto do frio não. Por quê? Ah não, eu tenho problema de osso, dói muito. Fica mais preguiçosa? Fica mais preguiçosa. O calor é melhor. O calor é melhor? Não muito, né? Não muito calor, mas... Muito calor passa mal? Passa mal. Mas aí fica mais disposta para trabalhar, fica mais animada? Fica. Eu gosto de um friozinho. A gente fica bem melhor, a pressão sobe um pouquinho, né? A pressão anda meio abaixo, ela sobe. E é mais gostoso para dormir. E no calor o senhor se sente mais cansado, menos disposto? No calor a gente fica mais cansado, né? Menos disposto. Calor não é fácil, ainda mais o nosso calor de Três Lagoas, né? Calor abafado, né? Então é complicado. Você gosta de trabalhar no frio? Não, não gosto. Gosta mais do calor de Três Lagoas? É, não tão calor também. E aí atrapalha um pouquinho. Mas eu gosto mais do calor. Do jeito que está hoje, já está bom. Hoje está um tempinho agradável. O inverno começa somente no dia 21 deste mês. E segue até 22 de setembro, quando iniciará a estação da primavera. É, tá aí então, viu gente? Prepare os agasalhos. Esse próximo final de semana será frio aqui em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Aqui a previsão é de 2 graus no domingo, dia dos namorados. 6 e 47, 6 horas e 47 minutos. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega agora com as primeiras informações do setor policial. O Rodrigo Lucas vai trazer detalhes pra gente aí de apreensão de drogas, viu gente? E também de uma casa que foi revirada aí por bandidos. Daqui a pouquinho o Rodrigo Lucas então chega com esses detalhes. Porque a gente vai falando agora, infelizmente, gente, de mais um acidente com morte registrado aqui em Três Lagoas, viu? Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito registrado na noite de ontem, na divisa entre Três Lagoas e o estado de São Paulo. Na divisa entre Três Lagoas e Caxilho. Logo ali depois da ponte sobre o rio Paraná. Esses homens estavam em um veículo de passeio quando o motorista perdeu o controle do carro e acabou batendo no barranco ali, na lateral desse barranco. O carro capotou por diversas vezes, indo parar alguns metros de distância ali do local do acidente. Infelizmente, o motorista morreu e o passageiro foi encaminhado para o hospital auxiliador em estado grave, está internado. Infelizmente, mais um acidente de trânsito. Aquele trecho é um trecho escuro, é um trecho considerado perigoso. Não é o primeiro acidente de trânsito, inclusive com mortes registrado nesse trecho da rodovia, que é o início da BR-262, para quem vem ali do estado de São Paulo para Mato Grosso do Sul. Próxima ponte sobre o rio Paraná, naquelas imediações, já no estado de São Paulo, foi registrado esse acidente ontem à noite, infelizmente, com uma morte. O motorista perdeu o controle, bateu o carro na lateral do barranco, o carro capotou por várias vezes, o carro ficou destruído. Infelizmente, o motorista morreu e o outro passageiro foi encaminhado em estado grave para o hospital auxiliador. Então, gente, todo cuidado é pouco, é importante os motoristas terem cautela. A atenção ontem à noite também chovia, acaba tudo isso contribuindo para esses acidentes. Então, é importante os motoristas terem bastante atenção ao sair, ao pegar as rodovias, enfim, as vias, e tomar bastante cuidado. 6h49, 6h49min. Gente, já já o Rodrigo Lucas chega, então, com essas informações aí do setor policial, falando a respeito de apreensão de drogas em escola, gente. Porque a gente vai falando agora a respeito de saúde. Uma outra preocupação também são com os casos de Covid. Gente, olha só, em três dias, Três Lagoas registrou 200 e mais de 200, 236 casos de Covid. Ontem, a Secretaria Municipal de Saúde notificou mais 81 novos casos positivos de Covid-19 aqui em Três Lagoas, totalizando 236 novos casos aqui em Três Lagoas. Isso somente nesta semana. Na segunda-feira, foram 107 novos casos. Na terça-feira, 48. E ontem, mais 81 novos casos. Duas pessoas estão internadas, uma está na UTI e outra está na enfermaria. Nas últimas 24 horas, o Ministério da Saúde registrou no país 49 mil novos casos de Covid e 299 mortes. Falando em Covid, gente, o governo do estado, o governador Reinaldo Zambuja, ele sancionou a lei que garante atendimento à saúde mental das vítimas da Covid-19. Entre as medidas, está a participação de equipes multidisciplinares neste tratamento, que devem seguir as diretrizes estabelecidas pelo SUS. Os familiares que perderam seus entes e vítimas de Covid também poderão receber esse devido tratamento, que será realizado no modelo presencial ou à distância, de acordo com as regras de cada modalidade. O Poder Público poderá realizar ainda campanhas de conscientização sobre a importância da assistência e saúde mental às vítimas da doença, com as devidas orientações sobre os sentimentos, como medo, estresse, entre outros. É um trabalho importante esse projeto que foi sancionado pelo governo, garantir atendimento para as famílias que perderam aí, seus entes queridos, para a Covid-19. A gente sabe o quanto que isso abala a saúde dessas pessoas e não está brincadeira não, viu, gente? Olha só, 236 novos casos registrados em três dias aqui em Três Lagos. Duas pessoas estão internadas, viu? Covid não acabou, muita gente sendo infectada. Graças à vacinação, essas pessoas estão contraindo a doença com sintomas mais leves, né? Mas vai muito de organismo também, o mesmo organismo não é igual de todas as pessoas. Então, para uma pessoa a doença pode vir mais grave, né? Trazer mais prejuízos, mais transtornos. Para outras, pode vir com sintomas mais leves. Então, é importante manter todos os cuidados. E quem puder, gente, continue usando a máscara. 6h52, agora sim, vamos com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega com as primeiras informações aí do setor policial. Rodrigo Lucas, tivemos apreensão de drogas em escola aqui em Três Lagos. Bom dia para você. Pois é, Ana, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nesta manhã de quinta-feira. Pois é, isso mesmo. Ontem à tarde, a polícia militar foi acionada para comparecer até uma escola ali no Jardim Alvorada, onde, de acordo com informações, uma funcionária que fazia a limpeza ali do local, acabou encontrando drogas no banheiro da escola. A polícia militar foi até lá, de imediato conversou com o diretor, que teria então acionado a PM, e aí constatou-se então que essa droga que foi encontrada no banheiro da escola se tratava de maconha. Ah, é vendo mal aí, que tira muito sucesso de muitas famílias, dessa vez chegando dentro dos colégios aqui em Três Lagos. Agora, o que a polícia vai tentar desvendar é de onde veio essa droga e para onde iria essa droga também. Porque esta é a primeira vez que, nesse colégio específico, nós falamos sobre essa apreensão de drogas aí no interior de um banheiro. Principalmente nesta escola ali no bairro Jardim Alvorada, aqui em Três Lagos. Os pais ficam apreensivos, né? Porque mandam seus filhos para o colégio, pensando ter um pouquinho mais de segurança, e aí encontram maconha dentro do banheiro. Como eu disse, agora a polícia vai investigar para tentar encontrar de quem seria essa droga, essa maconha que foi encontrada dentro do banheiro desta escola. Ana, ainda falando sobre ocorrências policiais aqui em Três Lagos, imagina só você que está acompanhando a gente nesse momento. Você trabalha, você sai da sua casa pela manhã, deixa tudo bonitinho, tudo certinho, vai trabalhar, e quando você está no trabalho, você recebe uma ligação. Olha, entraram na sua casa, invadiram a sua casa e provavelmente roubaram objetos. Isso foi o que aconteceu também na tarde de ontem. A polícia militar compareceu até um bairro aqui em Três Lagos, onde, de acordo com a solicitante, entraram na sua residência e acabaram ali fazendo uma maior bagunça nos cômodos. Reviraram guarda-opa, reviraram tudo ali. Só que, Ana, você que acompanha também o RCN Notícias, uma coisa que intriga é que o morador, ele disse para a polícia que ele não sabe como esses indivíduos teriam entrado dentro da casa, já que ele possui cachorro, o muro é alto e não tinha sinal de arrombamento na porta. Ou seja, uma história o tanto quanto estranha que agora a polícia vai investigar e tentar chegar a fundo para tentar localizar esse invasor aí. O fato é que mais uma invasão registrada aqui na cidade de Três Lagos é a bandidagem atacando novamente. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né, Ana? A polícia está aí para tentar combater a criminalidade, mas muitas vezes os criminosos não perdoam mesmo, né? Eles não estão nem aí que a polícia está prendendo. Eles vão lá e cometem esses tipos de crimes, esses tipos de furto, entram nas residências, invadem e aí trazem prejuízo para os moradores. Nesse caso aí, o morador não teve prejuízo por quê? Porque, por estranho, né, mais estranho que pareça, o bandido entrou na residência, revirou tudo que tinha que revirar, talvez procurando alguma coisa de valor ali, não encontrou, e aí ele foi embora sem furtar nada. Ana, daqui a pouquinho eu volto destacando mais informações do setor policial, porque nós vamos falar já já sobre um golpe que aconteceu aqui em Três Lagoas, onde a vítima perdeu R$ 1.400. Você vai saber já já como aconteceu, onde aconteceu aqui no RCN Notícias. Volto já, Ana. Tá certo, Rodrigo. 6h56 agora, 6h56. Agarinha a pouco nós falamos de mais um acidente com morte registrado ontem à noite na divisa aqui entre Três Lagoas e o estado de São Paulo, Castilho, logo ali depois da ponte sobre o Rio Paraná. E o Marcelo Ramedi, ele diz o seguinte, após a ponte da divisa, né, entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, a rodovia tem muitas curvas. Quem não conhece a rodovia tem que tomar muito cuidado. Verdade, viu, Marcelo? Aquele trechinho ali é complicado e escuro também à noite, né? Pra quem não conhece ali, ou às vezes tá em alta velocidade, né? Facilita os acidentes. 6h57, 6h57. Olha só, gente, e você que vai precisar de algum serviço do órgão público estadual na próxima semana, atenção, viu, porque o governo do estado mudou a data do ponto facultativo na capital e em alguns municípios do interior. A Ingrid Rocha chega com as informações agora. O governo do estado decidiu transferir o feriado municipal de Santo Antônio, do dia 13 de junho, para o dia 17 de junho. Com isso, os servidores estaduais trabalham normalmente na próxima segunda-feira, dia 13, e folgam no dia 17, que será uma sexta-feira. A medida vale para alguns municípios de Mato Grosso do Sul. São eles, Campo Grande, Bataiporã, Corumbá, Costa Rica, Jardim, Porto Murtinho e Terenos, onde a data é considerada feriado municipal. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado. Vale destacar que aqui em Campo Grande, o dia 13 não será feriado. No ano passado, como uma medida para enfrentar a pandemia de Covid-19, a Prefeitura decidiu adiantar alguns feriados, entre eles o feriado de Santo Antônio, no dia 13. Além disso, o dia 26 de agosto, que é aniversário de Campo Grande, também não será feriado na cidade por causa desse adiantamento de feriados. Com isso, então, os servidores públicos municipais trabalham normalmente nesse dia 13 e também no dia 26 de agosto. No próximo ano, os feriados voltam à capital sumatogrossense. Obrigada, Ingrid. Pois é, e aqui em Três Lagoas, embora o Santo Antônio seja o padroeiro da cidade, não é considerado feriado. Na próxima segunda-feira é comemorado o Dia de Santo Antônio, mas aqui em Três Lagoas não é considerado feriado, viu, gente? Então, tem expediente normal na próxima segunda. Só que o expediente, gente, nas repartições públicas aqui do município, será curto, viu, na próxima semana. Porque, em virtude dos feriados aí da próxima semana, a Prefeitura de Três Lagoas, ela decretou ponto facultativo nas repartições públicas na próxima sexta-feira, dia 17 de junho. A decisão deve-se ao fato, né, de quarta-feira, 15 de junho, ser um feriado municipal, que é o aniversário de Três Lagoas. E na quinta-feira, dia 16, é um feriado nacional, Dia de Corpus Christi. Na próxima semana, portanto, gente, o expediente nas repartições públicas será de apenas dois dias, segunda e terça-feira, viu? Excetuam aí desse decreto, né, do ponto facultativo, as repartições que não podem sofrer paralisação, aqueles atendimentos que não podem ser paralisados. Então, semana que vem será curta aí para os funcionários públicos, né, gente? Atenção, você que tem tributos para pagar, contas para pagar, principalmente o IPTU, já já a gente vai falar, inclusive, do IPTU que vence amanhã. Corra, viu? Porque na próxima semana, só segunda e terça-feira, terá expediente nas repartições públicas. Agora são sete horas em ponto, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre as obras do contorno rodoviário de Três Lagoas. Foram autorizadas ontem pelo ministro de Infraestrutura, já já todos os detalhes. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre as obras em andamento aqui em Três Lagoas. A gente tem muitas informações no RCN Notícias desta quinta-feira. RCN Notícias! Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias! Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! Olá, eu sou a Erika, sou proprietária da Ótica e Relogioaria Rever e sou associada à Associação Comercial de Três Lagoas há 15 anos, desde que fundamos a Ótica Rever. Sou associada a todo esse tempo porque temos muitos benefícios, inclusive a união e o fortalecimento dos empresários com networks. Nós temos palestras para gestão, para atendimento, né? Nós temos também uma assessoria jurídica completa. Por isso, convido você a fazer parte também da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a Casa do Empresário. Vem comigo! RICN Notícias 7 horas e 2 minutos agora, 7 e 2. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia aqui no RCN Notícias. Eu quero agradecer a audiência da Margarete Lopes, já mandou recadinho para a gente. O Paulo Sérgio, né? Ele diz, olha, feriado prolongado e não quer que aumente os casos de Covid, né? Festas nos ranchos para todo lado e as autoridades acham que o pessoal vão ficar dormindo, né? Obrigado, Paulo Sérgio, pela tua participação. Almir Lopes também na audiência. A Leia Santana também desejando um ótimo dia para todos. Quem mais mandou recadinho para a gente? O Ribamar, que está lá no Jardim Alvorada, ligadinho aqui no RCN Notícias. Muito obrigada. Quem mais mandou recadinho para a gente aqui? O Pedro Santos também mandou recadinho através do WhatsApp da Cultura e da TVC. O Pedro e a Dalgiza também na sintonia, dizendo, olha, que chuvinha abençoada ontem. É verdade, né, gente? Chuvinha gostosa ontem à noite aqui em Três Lagos. Aliás, durante o dia e à noite também, né? Refrescou bastante aí o clima aqui em Três Lagos. A Silvia Mara também na audiência. O Adilson já mandou recadinho para a gente. A Martinha do bairro Jupiá. Pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, a gente também já recebeu o recadinho do Luiz Henrique Carvalho, do José André da Silva, da Lúcia Rodrigues, o Gilson Botário está na audiência, o Augusto Guilherme também, o Arão Neves, a Rosana Batista, o Carlos Leandro, a Viviane Santos, o Clóvis Ribeiro, bom dia, né? A Margarete Lopes, a Selma Carneiro, né? Dizendo mais uma vítima no trânsito. Pois é, né, Selma? Infelizmente, mais uma pessoa morreu aí, vítima de acidente de trânsito. A Yara Brandão também, desejando um dia abençoado para todos. A Dina Souza, a Ivonete Alves, o Roberto Oliveira Simões, né, Roberto? Bora trabalhar. A Cris Oliveira Simões, bom dia, Cris. Obrigada pela audiência. O Cícero Flamenguice também está aqui comigo. A Noemi Medeiros, bom dia, lindona. Obrigada pela audiência. A Sônia Mariano também, na sintonia. Ela diz, olha, bom dia, Ana. Meu Deus, só tragédia, né? Muito triste, triste mesmo, viu, Sônia? A Terezinha Ferreira também. O Marcelo Ramed na audiência. O Alexandre Garcia também já mandou um recadinho para a gente. A Sônia Queiroz está na audiência. A Ercília Ribeiro também, desejando uma ótima quinta-feira para todos. A Silvana também, o Rodinei Gaspar. Quem mais mandou um recadinho para a gente? A Lívia Caroline, Donizete Paulino. A Maria Vitória. A Jennifer Silva, desejando um ótimo dia para todos. A Josefa Matos. O Mário Ferreira Medeiros também na audiência. A todos vocês, muito obrigada pela companhia. Fique à vontade, viu, gente? Para mandar seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Aqui a gente faz assim, um jornal com a sua participação. Sete e cinco agora. Atenção, idosos. Olha que notícia boa, viu? Estão abertas as inscrições para o projeto 60+, na Biblioteca da Indústria do Conhecimento do SESI. O projeto oferece curso de informática para homens e mulheres com idade acima de 60 anos. Levar inclusão digital para a terceira idade, ampliando o acesso dos idosos às facilidades que a tecnologia oferece. É o objetivo do projeto, que foi pensado para trazer uma série de benefícios a esse público, como redução do estresse, estímulos às habilidades sociais, promoção de experiências educativas com o uso da tecnologia e aumento da qualidade de vida. As aulas serão uma vez por semana, com duas horas de duração, em quatro meses. Totalizando 15 encontros. O início do curso será dia 23 de junho. Os interessados em participar devem comparecer na Biblioteca da Indústria do Conhecimento do SESI, que fica na rua Irmãos Cameste, 688, no Parque São Carlos. Portanto, gente, é necessário levar, inclusive, documento comprovando a residência ali. As inscrições vão até o dia 22 de junho. Olha que bacana, né? Você que tem mais de 60 anos, quer buscar conhecimentos, quer aprender as tecnologias? É só comparecer nessa biblioteca que fica ali ao lado da Escola do Parque São Carlos, bem na esquina, né? Junto o anexo ali à Escola do Bairro. 7h07 agora, 7h07. A gente vai falando sobre política agora, viu, gente? Porque, olha só, o PSDB confirmou ontem que vai apoiar a candidatura da senadora Simone do MDB à presidência da República. A posição do partido consolida a junção entre cidadania, MDB e o PSDB, tendo a Simone à frente da chamada terceira via na disputa presidencial. O pronunciamento oficial, no entanto, deve ser feito hoje, quinta-feira. A senadora Simone, inclusive, usou as redes sociais para comentar sobre esse apoio do PSDB e ela disse o seguinte, abre aspas, Nesse importante momento da história do país, será encaminhado nesta quinta-feira na Executiva Nacional do PSDB, a proposta de coligação com o MDB para a eleição de presidente da República com o nome da senadora Simone Tepty. Na verdade, disse o PSDB através do Twitter. Então, o PSDB, gente, vai declarar hoje oficialmente apoio à eleição da senadora Simone Tepty como candidata à presidência da República e vai viabilizando a Simone, a candidatura dela, a pré-candidatura hoje ainda, como a terceira via. A gente já tem aí o atual presidente Jair Bolsonaro, que é candidata à reeleição, pré-candidata à reeleição. Temos também o ex-presidente Lula, que também vai disputar as eleições deste ano, vai disputar a presidência da República novamente e a terceira via vai se consolidando, então, com a senadora Simone Tepty. A gente tem também o Ciro Gomes, que está aí, que também deve disputar as eleições deste ano. Então, vamos aguardar esse pronunciamento oficial do PSDB hoje, em apoio à senadora Simone Tepty. Sete horas e oito minutos agora, sete, oito, a gente vai falando de golpe, viu, gente? Porque, olha só, um golpe que volta a ser praticado nos últimos anos e tem avançado na pandemia, tem aumentado cada vez mais. Foi o golpe da clonagem de cartão de crédito. O Rodrigo Lucas, ele preparou uma reportagem para a gente falando a respeito desses golpes. Vamos acompanhar. Com o avanço da tecnologia, o cartão de crédito facilitou muito a vida dos consumidores, que mesmo sem ter o dinheiro na hora, ainda conseguem comprar e parcelar os pagamentos para o fechamento da fatura. Mas o instrumento que facilita também pode se tornar uma dor de cabeça. É que nos últimos anos, bandidos estão praticando um golpe não tão novo assim, mas que voltou a ser realizado com frequência, que é a clonagem do cartão de crédito. O Alex é advogado e também foi vítima desse golpe. Aconteceu rapidamente. Enquanto eu trabalhava no meu computador aqui, olhei e veio uma mensagem no meu celular dizendo que eu havia feito uma compra. Naquele instante, olhei e falei, olha, não fiz essa compra, né? Mas respirarei fundo. Vamos lá, abri o meu aplicativo e vi que havia sido feita uma compra no Rio de Janeiro, no meu cartão de crédito virtual. Imediatamente, o que eu fiz? Parei, respirei, entrei em contato com a operadora. Eu já tinha essas informações, né? Isso é muito importante. Eu já tinha as informações de contato do meu cartão. Contactei eles, fiz a notificação de que havia sido ali vítima de uma fraude, provavelmente. E eles, naquele exato momento, me tranquilizaram. Olha, pode ficar tranquilo. Essa fatura já está sendo alterada, analisada. Esse débito será retirado da sua conta. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Poder Data, somente no ano passado, 21% dos brasileiros foram vítimas de clonagens de cartão de crédito, incluindo pessoas físicas e também empresas. Um dos principais responsáveis é o aumento do comércio eletrônico, que disparou o número de compras pela internet usando cartão de crédito ou de débito. Uma oportunidade e tanto para os golpistas. De acordo com o delegado titular do setor de investigações gerais de Três Lagoas, Ricardo Cavanha, um dos locais mais utilizados pelos bandidos para realizar a clonagem são os locais públicos, onde a pessoa necessita utilizar o cartão para realizar o saque ou pagamento. Ainda existem cartões que não utilizam chip, né? Esses cartões são facilmente clonados através de instrumentos que são instalados em locais públicos, em caixas eletrônicos, bancos de 24 horas, de shoppings, rodoviários. Aeroporto, na rua e tal. São aquele famoso chupacabra, que a pessoa insere ali um cartão e os dados são copiados da tarja magnética do cartão. Já no caso dos cartões com microchip, as formas mais comuns são através de links falsos. Quando a pessoa recebe um link falso, clica nesse link e achando que está negociando com uma empresa que está comprando alguma coisa, passa os seus dados de cartões. Outra forma importante, outra forma de ciclonar é através de compras, quando você passa os dados do seu cartão, principalmente aquele código de três dígitos que fica na parte detrás do cartão, através de e-mail, SMS, WhatsApp. Não propriamente através de uma compra em um site seguro, vamos assim dizer, mas através de quando se passa informações desses meios que eu disse. Segundo ele, a principal dica para a proteção é não passar dados para terceiros e, em caso de compras pela internet, conferir se o site é confiável. Para se proteger, a principal dica, nunca jamais passe os seus dados para estranhos, para terceiros. Quando for compras online, em sites que você tem certeza que é seguro, até é comum você passar os seus dados para poder efetivar a compra. Fora isso, nunca jamais passe os seus dados para terceiros. Nas compras físicas, e aqui é até interessante, vou até citar um exemplo que já aconteceu, não aqui em Três Lagoas, mas próximo daqui. Quando você vai fazer uma compra física, fique de olho, atento a todo momento, quem está manuseando o seu cartão. Duas formas aí que podem acontecer, uma é fotografar sem você perceber a frente e o verso do seu cartão e assim ter acesso aos seus dados, que basicamente que é o número do cartão, o seu nome e a data de validade, e na parte de trás, aquele código de três dígitos. Tá aí, gente, todo cuidado é pouco, hein? Os golpistas estão aí, golpes que não acabam mais. E por falar em golpes, 7 e 13, vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, que tem mais informações para a gente justamente sobre isso. Mais um golpe registrado em Três Lagoas, Rodrigo? Pois é, Ana, por mais que toda a imprensa fala, bata em cima dessa tecla, olha, cuidado, muitas pessoas ainda estão caindo em vários golpes, principalmente os golpes utilizados pelos aplicativos, e foi o que aconteceu ontem aqui na cidade de Três Lagoas. Infelizmente, uma pessoa acabou caindo num golpe, ela perdeu R$ 1.400. O que aconteceu? Ela recebeu uma mensagem via WhatsApp do suposto filho ou filha dela, dizendo que precisaria desta quantia de R$ 1.400 para comprar um celular novo. Ela, de imediato, sem conferir se realmente seria o filho ou a filha, foi lá, realizou o Pix, uma conta que o bandido acabou passando para ela, que o golpista passou, e depois, ele não satisfeito, ele pediu mais uma quantia, mais R$ 1.000, ao todo seriam R$ 2.400, o prejuízo seria ainda maior. Ela só não tomou mais prejuízo porque ela entrou em contato com outro filho dela, que aí acabou dizendo para ela, olha mãe, isso aí é um golpe, estão tentando te passar a perna, não faça mais depósito, senão a quantia seria ainda maior. Ela foi até a delegacia, a primeira delegacia aqui da cidade de 3 de agosto, realizou o boletim de ocorrência e aqui a gente frisa novamente para que você tome cuidado, porque os golpistas eles estão por aí, não só nessa questão do cartão de crédito, via aplicativo, redes sociais, você principalmente faz compras também pela internet, que é um golpe que vem crescendo bastante, que não é tão novo, mas que vem sendo aplicado aqui no Mato Grosso do Sul, é importante que você tome cuidado. Neste caso específico, caso do golpe do WhatsApp, você recebeu uma mensagem dizendo que, ah mãe, ou tio, ou tia, olha, eu estou com um número novo aqui, certifique-se que realmente é a pessoa que está entrando em contato. Entre em contato com o número antigo da pessoa, liga, faça uma chamada de vídeo para que você não possa ser a próxima vítima. Nesse caso, infelizmente, a vítima acabou tomando um prejuízo aí de R$ 1.400. Ana, volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo, muito obrigada pela tua participação. 7 horas e 16 minutos agora, 7 e 16. Daqui a pouquinho, gente, a gente volta para falar sobre as obras do contorno rodoviário de Três Lagoas, até que enfim a obra foi autorizada, viu gente? E daqui a pouquinho a gente volta para falar também sobre as obras em andamento aqui em Três Lagoas. A gente tem muitas obras em andamento, já já a gente vai falar sobre este assunto com o Adriano Barreto. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. R$ 100 mil em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz. Agradecer a Deus também pela sua sorte, pela sua fé que eu tinha também de ganhar. Que eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você. Explosão de Prêmios. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Olá, meu nome é André. Sou proprietário da empresa Planjef. Somos associado da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas há um ano. Acreditamos muito nessa parceria com a Associação Comercial de Três Lagoas. Principalmente pelo fortalecimento de toda a classe empresarial e network. Por isso, convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RZN Notícias 7h18 agora, 7h18min. Gente, o ministro de Infraestrutura autorizou ontem a ordem de serviço para o início das obras do contorno rodoviário aqui de Três Lagoas. A ordem de serviço foi autorizada em Brasília e o governo federal vai investir mais de 157 milhões de reais nesta obra. O Ministério de Infraestrutura autorizou nesta quarta-feira a ordem de serviço para a construção do contorno rodoviário de Três Lagoas que vai desviar o tráfico de veículos pesados da Avenida Ranufo Marques Leal, trecho urbano da BR-262. Os primeiros estudos da obra começaram com o levantamento estatístico de incidência de acidentes no trecho e cálculo da projeção de acréscimo do tráfico de veículos nas rodovias BR-262 e 158, principalmente de carretas, em razão da construção e duplicação das fábricas de celulose de Três Lagoas. A obra, que prevê investimentos de mais de 157 milhões de reais nas rodovias BR-158 e 262, foi assinado pelo Ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, com a presença do Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, General Santos Filho. A ex-ministra da Agricultura e deputada federal, Tereza Cristina, participou da ordem de serviço e eles falaram da autorização desta obra. Olá, estamos aqui nesse dia importante para o Mato Grosso do Sul, em especial para Três Lagoas. Estamos aqui com a ministra Tereza Cristina, nossa deputada federal pelo Estado do Mato Grosso do Sul, com o General Santos Filho, diretor-geral do DENIT, onde nós vamos assinar então a ordem de serviço, uma ordem de serviço importante, muito aguardada, que é o contorno ali de Três Lagoas. O trabalho do Ministro do Ministério da Infraestrutura, o trabalho conjunto com o Poder Legislativo para viabilizar essa obra, que é uma obra estratégica, uma obra importante. Vai beneficiar mais de 250 mil pessoas na região, vai trazer mais fluidez. Nós vamos começar inicialmente ali com o viaduto em Três Lagoas. Ministra, qual a importância dessa obra para o Estado do Mato Grosso do Sul? Obrigado, ministro. Obrigado, general. É uma obra importantíssima, é o contorno de Três Lagoas. São recursos da bancada e do Ministério para poder viabilizar esse anel, tirando o tráfego pesado de dentro de Três Lagoas. Uma obra que Três Lagoas aguarda há muitos anos. Então, é um prazer enorme poder estar junto aqui com o Ministério e com o DENIT para assinar essa ordem de serviço. General, qual o próximo passo aqui agora? A ordem de serviço, vamos ter uma obra daqui a pouco. A ordem de serviço, em seguida ali já mobilizando, iniciando os trabalhos, especificamente já com o viaduto, entre a 158 e a 262, e dando prosseguimento com a ordem. Excelente. Então, vamos assinar aqui, que a gente possa, então, avançar nessa obra, que é uma obra importante para o Estado do Mato Grosso do Sul, importante para o Brasil, né? Com certeza, ministro. Excelente. Parabéns ao Mato Grosso do Sul, parabéns ao Três Lagoas, parabéns ao Brasil. Parabéns ao Três Lagoas, parabéns ao Ministério de Infraestrutura, parabéns ao DENIT. Eu acho que parabéns é para os três lagoenses, né? Que estão recebendo essa obra por tanto tempo esperado. É isso aí. É, gente, é isso aí. Enfim, né? As obras do contorno rodoviário foram autorizadas. Tomara que realmente sejam executadas, que se iniciem de fato, né? O ministro, inclusive, estaria em Três Lagoas autorizando essa obra, conforme a gente anunciou anteriormente. Mas, por conta de agenda, isso não foi possível. E ontem, então, aconteceu essa assinatura em Brasília. Ontem à noite, inclusive, eu conversei com o Marinho, que é o engenheiro do DENIT, aqui de Três Lagoas. Ele disse que essas obras vão ter início ali pela BR-158, próximo ao Pontilhão, próximo ao Presídio, que é a construção, primeiro, dos viadutos. Enfim, é uma obra bastante complexa. E, segundo o Marinho, já tem recursos também para desapropriação dos proprietários, né? Por onde vai passar o contorno rodoviário. Tem que desapropriar algumas áreas. Segundo o Marinho, já tem recurso disponível para isso. E aí, depois, vem aquela questão do Cinturão Verde, que é um outro problema ainda a ser discutido mais para frente. Inicialmente, essa obra teria início pelo Cinturão Verde, mas o DENIT resolveu começar por outro lado da cidade. Então, por enquanto, não vai mexer com o pessoal do Cinturão Verde. E a gente vai continuar acompanhando para aguardar os próximos passos. Mas, para a gente falar destas e outras obras que são importantes para Três Lagoas, muitas delas já em execução e outras já estão programadas, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor de infraestrutura, o Adriano Barreto, que acompanhou todo o processo de muitos projetos enquanto secretário. O Adriano se afastou do cargo de secretário, mas permanece diretor da secretaria e continua trabalhando ali normalmente, ajudando na elaboração desses projetos. Adriano, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes internados que nos acompanham, Ana. Muito legal. Parabéns, né, Ana? Fico muito feliz de ver a ministra, ex-ministra agora, a deputada federal, Tereza Cristina, anunciando essa obra. Como você bem colocou, era para ter vindo para Campo Grande para lançar, por questões de agenda, até do próprio presidente Bolsonaro, né, criou-se a expectativa do presidente. Acabaram fazendo a ordem, porque é uma obra que não dá mais para esperar, né, Ana? Acho que é uma expectativa que a gente já criou. Mas, mesmo assim, eu acredito que agora já há recursos em conta para se iniciar essa obra. A escolha do local para início, Ana, eu acho que foi muito inteligente por parte do Marinho. Quero dar até os parabéns para ele, viu, Marinho? Milton Marinho, que eu sei. E acompanho, acompanhei enquanto secretário. todo esse estudo para se fazer esse trajeto do contorno rodoviário de Três Lagoas. E a escolha do local para iniciar é uma escolha muito inteligente, Ana, por causa das questões tanto de montagem de canteiro, logística de material, né, de jazida, que a gente sabe que são necessárias para se fazer uma obra dessas. E eu fico muito feliz. Eu sei que é uma obra que ainda vai passar por diversas etapas, é um início e vai depender, Ana, agora, da força que Três Lagoas tem e precisa demonstrar, principalmente na parte política, né, e utilizar desse crédito que a gente tem. Eu acho que hoje Três Lagoas passa por um grande momento, Ana, nessa fase de credibilidade política, nesse quesito que se diz a obras, a gente tem muitas obras acontecendo na cidade, seja por recursos federais, recursos estaduais, recursos municipais, e essa credibilidade faz com que a gente consiga trazer ainda mais recursos, Ana. E para isso a gente tem uma bancada que hoje vem trabalhando, e a gente precisa continuar com esses projetos, Ana, para que a gente tenha essa continuidade nos trabalhos. A gente vê que o DENIT, felizmente, né, agora, conseguiu retomar obras. A gente está com as obras de recuperação da BR-262. Está longe ainda de ser a tão sonhada duplicação que todos esperam, que a gente ainda vai lutar por isso, acredito. Mas a gente já está vendo que vem sofrendo melhorias, estão com obras ali um pouquinho para frente do Córrego do Pombo, lá, passei por lá na terça-feira, olhando essas obras. E agora, com essa assinatura de ontem, essa expectativa, 150 milhões, a gente sabe que é um recurso considerável, e que já tem disponível essa primeira etapa, que a gente sabe que vai ser para a construção das obras de artes especiais, que a gente chama na engenharia, né, que são os viadutos, as pontes, e essa questão das desapropriações, Ana. Eu sei que tem muito trabalho pela frente, e eu sei que o Marinho, que já vem lutando, vai abraçar essa causa, Ana. Eu tenho fé que essa obra vai sair. E dessa forma, a gente vai conseguir reduzir muito, né, o tráfego dos veículos pesados aqui dentro da Ranufo Marcos Leal, e ajudar o município a ir assumir essa avenida, de fato, e a gente poder reduzir os riscos de acidentes que tem na região ali. Isso é importante, né, Adriano, porque o prefeito Walter Melli até critica, né, o DENIT pela falta de manutenção nesse trecho urbano da BR-262, falta de limpeza, buracos, enfim. Mas é como é uma rodovia, né, o governo federal que é responsável, o município, ele não pode ali fazer tapa-buraco, né, enfim, fazer a manutenção que a gente tanto espera, né? Ana, a gente quando fala uma crítica, eu acho que é uma crítica do bem. O Guerreiro é um batalhador, e a gente sabe que, queira ou não, a Ranufo Marcos Leal é a entrada para quem está vindo do estado de São Paulo, né? Então, se deparar com uma rodovia com as condições de manutenção ruins, cria um aspecto ruim, a gente vem, desde que assumiu a gestão, o prefeito vem batalhando para se fazer a manutenção da área urbana, a gente vem investindo em recapeamento, né, e não só com novas pavimentações e drenagem, mas mantendo o que já tem. E a Ranufo, ele fica agoniado de ver, eu sei que não depende exclusivamente do Marinho, eu sei que os contratos de manutenção aí conserva, que a gente sabe, são contratos complexos, eu vim, né, minha especialidade é rodovias, eu sei como você manter uma rodovia com tráfego pesado, intenso, de caminhões e carretas como é o da Ranufo, é uma manutenção difícil, mas a gente tem que brigar, né, Ana? Se você não reclamar, se você não levar isso para frente, e a gente vem tendo, graças, igual eu falei, essa insistência e essa cobrança do prefeito Ângelo Guerreiro, a gente vem tendo apoio não só dos nossos senadores, como do nosso superintendente lá do DENIT Campo Grande, do Euro, e que vem ajudando a gente a melhorar essa manutenção. Eu tenho sonho, Ana, a gente executando essa obra do contorno, que se tudo correr bem, acontece aí em três, quatro anos, a gente assumindo a restauração da Ranufo Marques Leal, que é um projeto que eu sei que o Marinho já tem pronto, eu acho que até é contratado, a gente vai conseguir, aí sim, dar uma entrada para a cidade, uma valorização que Três Lagos merece, Ana. Exatamente, e por falar, inclusive, nesta obra, né, Adriano, tinha um recurso, inclusive, que era específico para a obra do contorno, de emenda de bancada, eu até me recordo que o prefeito até falou aqui para a gente, olha, eu solicitei que esse recurso seja destinado para uma obra na área urbana, né, e conseguiu, que são 14 milhões que o prefeito, inclusive, anunciou nesta semana, né, para o bairro Vila Alegre, é isso, né? Exatamente, Ana. Foi uma coisa legal, assim, as bancadas federais vêm trabalhando, Ana, igual eu falei, por isso que é importante Três Lagos usar desse momento, Três Lagos está em destaque, a região, né, Ribas com a usina e Três Lagos, pelo crescimento que vem aparentando e pelas obras que a gente vem entregando, a gente está num destaque legal nessa questão das obras, e as bancadas federais dividiram emendas, Ana, para cinco maiores cidades, e para Três Lagos as obras foram específicas para o contorno, e o Guerreiro, quando fez a reunião, estava até presente ainda como secretário, ele fez esse questionamento, por que investir as obras no contorno e não investir na Ranufo Marcos Leal ou investir dentro da área urbana do município que precisa? Nós temos essa carência de pavimentação e drenagem, a gente sabe que o recurso que estava em discussão na época era muito pouco, tipo, não faria muita diferença para o início do contorno, o contorno tem o DENIT que agora, estou sentindo com o ministro agora, o general que hoje cuida do DENIT, está assumindo essa obra, então o DENIT tem recurso para tocar, pega esse recurso do governo federal da nossa bancada, ajuda o município de Três Lagos, a gente precisa, e o Guerreiro conseguiu mais uma vez, esteve na terça-feira lá na Caixa Econômica Federal, 14 milhões que vão ser investidos na região do Vila Alegre para pavimentação e drenagem, é insuficiente para executar, a gente sabe dos problemas, eu, enquanto fui secretário, eu falo até, a Vila Alegre é uma região que eu não fiz muitos investimentos, a gente tem obras esparramadas por toda a cidade, e a Vila Alegre tinha ficado para trás, e agora o secretário Osmar, o Guerreiro, conseguiram, estão de parabéns, a gente já vinha trabalhando nesse projeto, agora conseguiram concretizar, tem muitas etapas pela frente, muita coisa a ser feita, mas eu tenho certeza, Ana, que com esse compromisso que a gente vem tendo, essa política da entrega, essa política da transparência, a gente não esconde projetos, a gente não esconde mais o que nós estamos estudando, eu acho que essa política do Guerreiro, a gente vai conseguir investir esses 14 milhões, e muito mais, com certeza, recursos virão, porque eu acho que a bancada federal, vendo que está tendo resultado, não tem por que não continuar com esse projeto de investimentos. E esses 14 milhões serão investidos exclusivamente, só no bairro Vila Alegre, obras de drenagem e pavimentação? Drenagem e pavimentação de uma etapa, a gente, é uma coisa que eu aprendi com o prefeito Ângelo Guerreiro, eu posso falar, Ana, como a gente trabalha no município, os recursos vêm, e eu não tenho só um problema para resolver, a gente vem dividindo isso em etapas e metas, no caso. Então, por exemplo, quando a gente faz o recap, a gente divide um, dois, três, a gente consegue fazer mais frentes e consegue atender com maior quantidade. Esse recurso para o Vila Alegre é exclusivo para o Vila Alegre, para a primeira etapa. Dividimos o Vila Alegre em cinco etapas, porque ali, Ana, como em boa parte da cidade, o Vila Alegre o mais complexo ali é eu tirar as águas das chuvas dali, as águas pluviais. Então, essa etapa agora é para a pavimentação e drenagem de uma etapa, e outras etapas virão que já estão no projeto. E para essa primeira etapa, qual região que vai contemplar ali do bairro? Acredito que a região mais crítica hoje, próximo da João Tomes, próximo ali da área central da cidade, que é onde acumula a água. Próximo ao Parque de Exposições? Próximo ao Parque de Exposições, a Rua dos Maçons, aquela região ali, essa etapa. Mas antes que se crie expectativas, outras etapas virão, outros projetos estão na meta. Sempre focados com isso, Ana, solução da drenagem e depois, na sequência, a pavimentação com a capa asfáltica. Essas obras devem começar esse ano ainda, secretário? Se Deus quiser. Ex-secretário. Força do hábito, né, Ana? Eu acredito que, por estarmos num ano político, a gente tem a data limite para que seja empenhado. Então, eu acho pouco provável que a gente comece essa obra antes do período eleitoral. Então, provavelmente, se falar obras só posterior a outubro, depois do pleito eleitoral, né? Outubro ou novembro. O município tem um prazo agora, por conta das eleições, para autorizar essas obras de serviço, para executar essas obras ou não? Ela tem a data limite de 2 de julho para empenhar obras que sejam recursos federais, né? Ou estaduais em função do pleito eleitoral. Para não caracterizar algum benefício, que não é o nosso intuito nenhum, né? Jamais foi. Até o intuito do governador, do ex-secretário Eduardo Hidl, né? Que vem investindo. A gente sempre trabalhou, Ana, e isso fique bem claro, né? Que agora vai haver sempre esse direcionamento para a parte política, isso acontece. Mas o que sempre teve foi um trabalho de projeto, a gente sempre trabalhou muito com o projeto, e agora a gente vem colhendo esses frutos. Aconteceu tudo de uma vez. E a gente fica feliz, independente, seja ano de eleição ou não, o que importa é que as obras venham, é o que a população quer, e é o que a população precisa, né, Ana? Não são obras quaisquer. São obras que você vê sonhadas, as macro-drenagens que todo mundo já nem acreditavam mais, e que agora estão se tornando realidade. As obras de macro-drenagem já começaram? Começaram, Ana, começaram sim. Se você hoje andar pela rodovia BR-262 saindo para Campo Grande ali, próximo àquela curva da Estância Papião lá, você já vai ver que já tem um movimento de terra. Ali já vai ser a travessia da macro-drenagem que vai vir da região da Vila Aro Imperial. Então, a solução já começou, gente. Eu espero agora que os recursos continuem, que a gente possa dar continuidade, mas as obras já começaram. É porque é uma obra complexa, né, secretário? Demora um pouquinho, né? Extremamente complexa. E, mais uma vez, Ana, agradecer aqui todo o apoio do Marinho, do Milton Marinho lá, do engenheiro, meu colega de profissão, que nos auxiliou, porque ali, por ser uma travessia de rodovia, a gente teve todo o trâmite, até com o superintendente, o Euro, agradecer ele também, o Euro Varanes. Eles nos auxiliaram e até avisar os condutores, ali vai estar em obras, então o trânsito ali vai trabalhar com aquele para e siga, que é normal em obras, por ter muitas carretas, pode ficar perigoso, então muita atenção, não só ali, estamos com obras em diversos pontos da cidade, na área central, nos bairros, cuidado, gente, a gente não quer acidentes, mas essa região, pela complexidade, por se se tratar de uma rodovia, entrada da cidade de Três Lagos, é necessário um redobrado cuidado ali, Ana. Além dessas obras de macro-drenagem nessa região, quais são as outras obras que estão em andamento na cidade, Adriano? Já estamos começando a montar o canteiro de obra ali ao lado do campo do Osmar Dutra, que é uma outra macro-drenagem que a gente chama da região do Guanabara, que na verdade vai atender a região do São Carlos ali, que vai atender aqui desde o Itamaratico, o Lodoaldo Garcia, já começou, estamos com a pavimentação e drenagem na região do Quinta da Lagoa, ali próximo, começamos ali próximo da rodovia também, mas é a rodovia que vai pavimentar ali a Avenida Rosário Congro, que a gente já pode ver que está com capa, estamos com pavimentações e drenagem no bairro Paranapungá, já soltando capa asfáltica, com a drenagem já praticamente concluída, já construímos o piscinão lá que vai executar, estamos com obras de pavimentação e drenagem na região do São João ali, próximo ao Jardim Carioca, obras de pavimentação e drenagem na região da Vila Azuque, estamos com obras de pavimentação ali na região central ali, a obra do contorno da feira, da região da feira, a obra da Custódio Andres, que o governador vai vir agora dia 23, a linha de entrega do hospital vai lançar agora, já está contratado, gente, então é obra que vai sair, a gente vai pavimentar ali da própria Filinto Miller, Clodoaldo Garcia, ligando até o cemitério municipal, então assim, obras, Ana, que a gente vem trabalhando, como eu disse, ao longo dos anos, independente do pleito eleitoral ou não, eram obras que já estavam pensadas e gente, melhor que tudo isso, obras que vão ter início, meio, fim, mais uma vez, é o que eu falo, Ana, é a credibilidade política que o prefeito conquistou ao longo desses anos, que a gente conquistou com muito trabalho, com projeto e com entrega, que a gente agora está colhendo esses frutos. Pois é, essa questão do projeto é de extrema importância, a gente que acompanha já a cidade há muitos anos, enfim, a gente sabe que às vezes Três Lagoas pecou muito e deixou de receber recursos, executar algumas obras justamente por falta de projetos, a gente tem visto que pelo menos o prefeito faz questão nas ordens de serviço, nas obras, as inaugurações, em eventos públicos de dizer, olha, nós temos o projeto, se você vai nos ajudar, o projeto já está aqui. E isso é importante, ter projeto, porque sem projeto você não consegue recursos, né? Faz toda a diferença, Ana, não só o projeto, eu acho que é ter essa equipe, a gente não faz gestão sozinho, você não faz obra sozinho, eu acho que é essa questão de você ter o início, o meio, o fim. Três Lagoas pecava, Ana, e pecou por muito tempo, um pouco por vaidade, um pouco porque as pessoas talvez não soubessem a forma certa de se construir as coisas e eu acho que o prefeito Ângelo Guerreiro veio para mudar isso, a nossa gestão veio para isso, a gente colocou e organizou a casa primeiro, pegamos as coisas e sem vaidade, com muita humildade, com o pé no chão, a gente vem construindo uma forma diferente de fazer a gestão. Eu acho que isso é mérito total do prefeito Ângelo Guerreiro, ele é um gestor diferenciado, acorda de madrugada e o time dele, a gente, se você não acompanhar esse ritmo dele, não acompanha. Então, assim, você vê agora o secretário Osmar que me sucedeu, está seguindo a mesma linha e está de parabéns também, acho que é assim que a gente tem que trabalhar. Então, a gente precisa disso, Ana, acho que a gente precisamos mudar essa... Antigamente, Ana, acho que eles focavam no final, sem saber que você tem que ter toda uma base de construção para se fazer isso. Eu percebo isso ainda quando eu caminho pelos bairros que as pessoas já querem a ação, mas eles não entendem, estão entendendo agora porque estão vendo como é que se faz, que para se chegar no resultado você tem que vir construindo os pilares e eu acho que isso é bacana, a gente vem fazendo, hoje a população acredita, quando a gente caminha eles já me perguntam quando vai ser a minha vez, já não é aquela coisa que antigamente se fala, achar que isso é mentira, que está em enganação, e isso, Ana, muito por causa de vocês que nos ajudam a divulgar e com essa divulgação que vocês dão as pessoas vão percebendo como que são as fases, isso é muito legal e muito importante para as obras. Pois é, e eu quero agradecer inclusive a Margarete Lopes que mandou recadinho para a gente, a Margarete que é da Vila Pilota, região do Vila Alegre, ela diz, bom dia, Ana, até que enfim saiu verba para asfaltar a João Tomes graças ao Bota de Cobre e ao Adriano, o bairro tem dois vereadores, agora vai, parabéns Adriano e ela chama o prefeito de Bota de Cobre, né Margarete? Marca do chefe. Obrigada pela audiência, mas a gente vê realmente, secretário, são muitas obras frentes pelo que o senhor falou, é ex-secretário, gente, é o hábito, o Marinha te chamou Adriano em secretário, ele é diretor agora, mas está acompanhando as obras e a gente tem visto inclusive obras ali na região da NOB que estão a todo vapor na área central, é uma rotatória alongada ali e essa obra, ela tem que ficar pronta já nos próximos dias porque o desfile de aniversário da cidade vai ser ali na esplanada da 9. É uma meta, é um desafio, né, o prefeito como sempre implantou esse desafio para o secretário Osmar, está deixando todo mundo de cabelo arrepiado, mas Ana, é uma obra que é complexa, as pessoas hoje conseguem ver como isso está ficando e isso é legal, está mudando, né, a entrada da cidade e está dando aquilo que a gente sempre projetou, que é não só fazer uma obra de asfalto, não é só fazer uma obra de pavimentação e drenagem, é pensar na mobilidade, é pensar na valorização e no embelezamento do centro, aquela obra ali vai mudar, o centro da cidade precisava desse choque, do novo, com a preservação do patrimônio e isso a gente vem fazendo, eu acho que é, a gente traçou ao longo dessa construção da gestão do prefeito André Luiz Guerreiro, pilares na administração e esses pilares vêm sendo mantendo, Ana, e isso agora está sendo bacana, a gente vem colhendo os frutos desse planejamento que a gente vem fazendo, então ali, não só essa obra, todas as obras que a gente vem fazendo junto com o prefeito Guerreiro, junto com o pessoal do planejamento do desenvolvimento, o pessoal da sinalização, o Flávio, obras que se pensam não só na segurança urbana, na segurança viária, na mobilidade, não só dos veículos, dos pedestres, dos ciclistas, então são obras que a gente fala hoje de obras completas, pensando em tudo, ajustes acontecem, interferências e problemas, todas as obras têm, eu tenho problemas com empresas que atrasam, quem dera, se tudo fosse perfeito, mas problemas existem para serem solucionados, Ana, e a gente está aqui para isso, é para isso que existe um corpo técnico por trás e para isso que existem os técnicos da prefeitura para solucionar esses problemas. Aquela obra ali da NOB, a gente viu que já foi feita algumas ruas ali, aberta, pavimentada algumas vias naquela região, vai ser feito um calçamento ou vai colocar gramado na parte dos canteiros ali? Já está calçado, Ana, você já não foi lá algum dia, dois dias que eu não passei ali, já calçaram aquele trecho todo? Já está calçado. Não vai ser gramado, então? Não, não vai ser grama, foi até uma alteração que o prefeito fez com a preocupação dele, a manutenção da grama em Três Lagos pelo nosso clima é um pouco complexo e ali nós tínhamos um cuidado, uma preocupação, não só pela utilização da área quando tiveram eventos no folclore, mas como a gente precisava também cuidar dos meninos que fazem ali o fretamento, os nossos trabalhadores do frete, então, toda uma preocupação com os detalhes que o prefeito tem, inclusive uma das exigências do prefeito, que foi até uma das coisas que ele puxou a minha orelha e me chamou, assim como do secretário Osmar, para a gente cuidar da parte de sinalização, do piso tátil, para se fazer, cuidar da acessibilidade, a gente cobra isso muito dos comerciantes, cobra isso muito das outras residências e a gente tem que dar lição, tem que fazer exemplo, eu acho que é bacana isso também, da gente estar começando a mudar alguns costumes da cidade, e a gente vem plantando isso, então já está... Já está com calça, mas não vai ter terra ali, poeira, não? Não vai ter, eu acho que essa coisa da terra está mudando devagarzinho, a gente vem concluindo, a gente vem acabando com isso, a meta nossa é pelo menos nas vias principais e arteriais que a gente fala da cidade, que a gente consiga fazer a pavimentação para que você não ande em uma cidade com areia, com poeira, isso é um problema constante. Eu não passei na parte da frente, eu estive no fundo ontem ali, próximo ao túnel, ali eu vi que tem maquinários, caminhões, ali também vai ser calçado ou não? Não, ali a gente está fazendo um projeto que já vem trabalhando já, que uma é a obra do shopping popular, que vai passar para aquela área central e a outra é uma área do projeto da cidade do Natal, que o prefeito vem desenvolvendo já. Então ali não vai ser uma via, vai ser uma área, igual eu falei, que conversa com todo esse projeto de valorização da área central. Vai ter um calçamento também? Vai ser um calçamento, vai ser uma área para se montar os eventos das cidades do Natal, folclore, outros eventos que a cidade tem. É fazer uma via para que seja utilizada para as datas, ter um calendário de utilização para a área ao longo do ano no município de Três Lagos. Adriano, você acredita que para os próximos anos, até o término dessa gestão, a cidade ainda vai ganhar mais obras do que essas que já estão em andamento? Não tem previsão, projeto? Não tenho dúvida que vai, Ana, não tenho dúvida que vai, eu brinco, e quando eu me afastei como secretário, se o Guerreiro não inventasse mais nada, ele já tinha obra para tocar os próximos três anos. Na verdade, nós temos obras, Ana, para tocar nos próximos cinco, seis anos, já que a gente vem planejando e fazendo projeto. E eu conhecendo o prefeito Angelo Guerreiro, e o que eu falo, na infraestrutura, Ana, demanda gera demanda. Quanto mais você faz, mais você é cobrado. Então, assim, a gente está hoje com a cidade em um canteiro de obras, que a gente só falou da infra, praticamente, não falamos das obras civis que tem na cidade ainda, que são as de maior destaque, porque é infraestrutura que todo mundo quer, que é o asfalto. Mas com essa demanda que a gente tem, com essa política que o prefeito criou, se fazer obras e fazer entrega, Ana, a gente vai ter muitas obras ainda, a gente vai ter ainda obras de praças, de valorização de áreas centrais, vai ter asfaltos em outros bairros que já estavam planejados. Hoje já tem quantos por cento de ruas pavimentadas, Adriano? Estamos chegando nos 70% da rua, São quase 700 quilômetros de ruas asfaltadas de Três Lagos. Deve ter passado esse número já. Já superamos 100 quilômetros de vias pavimentadas. Quando vocês assumiram, já estava em torno de quanto? 60%, mais ou menos. Já fez 10%. 10% só pra você ver, né? Só que o que as pessoas têm que ver é que são 10% ou 12% de pavimentação em relação à malha, mas fizemos mais que 150% das drenagens, porque tinha muito pouco. Nós tínhamos uma cidade que tinha um pouco mais de 50 quilômetros de drenagem. Então já implantamos muito mais que isso ao longo dos anos. Desculpa. ao longo agora do avançar cidades, então vai mais que triplicar esse número. Isso é visível, né? Visual que não tem drenagem. Quando chove, isso é visual pras pessoas. E não só isso, Ana, é a política que eu falo. Fazer investimento em drenagem, fazer investimento em pavimentação, investir em lazer, que é o que a gente vem fazendo também, construção do shopping popular pra trazer o fomento do comércio e investir na manutenção. e nós estamos hoje com obras com o governo do Estado fazendo obras do Recap lá na região de São Carlos, Nossa Senhora Aparecida, Santos Dumont. Na próxima etapa agora vai vir pra região do Ipacaraí, Bela Vista. Ou seja, aí, Ana, nós vamos ter aí também uns 80 ou 90% da malha urbana do município recapiada. Nem Campo Grande investiu tanto que a capital. Então, assim, mostra que a gente vem fazendo muito bem, investindo muito bem os recursos dos tributos da nossa população. Pois é, e a gente até fala das obras de drenagem sem as drenagens não é possível fazer o asfalto em algumas regiões. É por isso que é importante investir na macro drenagem. A gente vê também obras na região da Quinta da Lagoa, aquela região toda, enfim. É muito bom sempre falar em obras, né? Se a gente for falar de obras a gente vai ficar aqui o dia todo e a gente já recebeu tantos recadinhos aqui, as pessoas comentando a respeito de obras. Só quero deixar registrada a audiência do Abelzinho do fórum, né? Ele diz parabéns, prefeito Adriano também, hoje diretor de infraestrutura, né? Por obras nos quatro cantos da nossa cidade, bem como na área rural também. Obrigada, viu Abel? José Carlos também na audiência, né? Obrigada pela sintonia. O Rogério Pereira também mandou recadinho, a Vilma Neri, enfim. Se a gente for responder todos os recados, assim a gente fica aqui. Fico feliz. Mas é bom, né Adriano? A gente espera que realmente Três Lagos, que vai completar na próxima semana 107 anos de emancipação política, é o que a gente espera para o Três Lagos, que a infraestrutura possa acompanhar todo esse desenvolvimento, esse crescimento da cidade, né? É verdade, Ana. Fico feliz até do convite de ter vindo aqui, né? No início da semana do aniversário da cidade, né? O mês do aniversário de Três Lagos. 107 anos. E fico feliz, Ana, de todo o carinho dos ouvintes aí. Feliz de participar de um pedacinho da história dessa cidade, né? Deixar a marca do Adriano Barreto aí ao longo da história. Tem muita coisa para fazer ainda, Ana. As obras que você falou, realmente, a gente mudou um pouco da entrada da cidade, né? A região da Rosário Congo, no Quinta da Lagoa ali. E eu tenho certeza que outras obras virão. Você que é morador, é só ter paciência, acreditar que a obra vai chegar. Hoje, a maior dificuldade era a macro-drenagem, era a drenagem. A gente sabe que, sem isso, hoje não dá mais para se pavimentar. A gente vê os problemas que as águas vêm causando no Brasil e no mundo. Não é só em Três Lagos, mas a gente vem fazendo. Três Lagos é uma menina ainda, né? 107 anos e a gente vem cuidando com muito carinho. O prefeito Ângelo Guerreiro está de parabéns. Mais uma vez, agradecer e dar os parabéns para o Marinho, o DENIT e para a nossa ministra, ex-ministra também, está vendo a Força do Arte? Ex-ministra Tereza Cristina que vem cuidando e dando um olhar em especial para Três Lagos. Ela hoje é muito próxima, né? Estou muito próximo dela. Está no mesmo partido dela. No mesmo partido. E eu fico feliz de ter uma pessoa como ela que eu sei que é competente olhando para a nossa cidade. Tenho certeza que a gente vai longe ainda, Ana, do que a gente precisa e a gente tem trabalho para isso. Está certo. A gente quer agradecer, viu, Adriano, pela sua presença. É sempre muito bom falar de obras, principalmente nesse mês que é um mês, assim, especial, né? O mês de aniversário da cidade é um mês da gente falar de coisas boas, notícias ótimas, de investimentos. Eu quero agradecer ao Adriano Barreto pela presença. Bom dia, viu? Eu que agradeço. Está aí. A gente conversou ao vivo com o Adriano Barreto, que é o diretor de infraestrutura da Prefeitura de Três Lagoas, falando de obras e investimentos em Três Lagoas. 7h49, intervalinho, a gente já volta com mais informações. RICM Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque Materiais de Construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RICM Notícias Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! Eu sou o Amarildo Ferreira Marco, sócio proprietário do Afirmar Contabilidade, sócio da Associação Comercial de Três Lagoas, entidade extremamente importante para o nosso negócio. Portanto, recomendo você associar a essa associação, a Casa do Empresário. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora são 7 horas e 51 minutos, 7h51 de volta com o RCN Notícias. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia aqui no nosso jornal, gente. E olha só, a gente vai falando agora a respeito de financiamento, viu, gente? Porque apesar da crise financeira que o Brasil e o mundo estão atravessando, houve aí um aumento na procura de veículos assegurados, viu, aqui em Três Lagoas. E de acordo com os corretores de seguro, existe uma explicação para isso. É que existe um alto número de acidentes registrados na cidade e também nas rodovias da região. Por isso que tem se aumentado os seguros. A gente acompanha mais detalhes sobre essa questão na reportagem do Flávio Veras. Quem não conhece alguém que já se envolveu em um acidente de trânsito em Três Lagoas? Pois é, esse alto índice de colisões entre veículos vem impulsionando outro mercado, o das seguradoras de veículos. Uma pesquisa realizada pelo portal RCN Notícias apontou que 90% dos entrevistados têm ou querem ter seus veículos assegurados. De acordo com o presidente do Sindicato das Corretoras de Seguros de Mato Grosso do Sul, Fernando Faraco, apesar da inflação, as pessoas preferem manter seu patrimônio seguro e também o de terceiros. Na atual conjuntura econômica, levando-se em conta a falta de oferta de veículos novos nas concessionárias, os veículos seminovos têm tido uma valorização bastante considerável e nesse aspecto, então, as pessoas preocupadas com o seu bem têm procurado as companhias seguradoras para poderem se proteger. Faraco também explicou que, embora existam muitas prestadoras do serviço idôneas, o consumidor deve tomar alguns cuidados para não cair em armadilhas. é procurar na cidade, na sua região, profissionais que estejam capacitados, no caso, corretores de seguro e empresas seguradoras que sejam fiscalizadas e regulamentadas. Nesse segmento, existe hoje muitas empresas que atuam à margem da legalidade, prometendo situações de proteção e que nem sempre são fiscalizadas ou que têm reservas de patrimônio para garantir esses bens. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada um minuto, um veículo é roubado ou furtado no Brasil. Já em relação ao número de acidentes, são contabilizados por ano 400 mil. Para a corretora de seguros Mônica Gimenez, hoje o motorista sabe que a tabela FIP aumentou e, com isso, o valor dos veículos em geral. Portanto, o motorista tem optado por estar com seu patrimônio assegurado. Então, hoje, qualquer colisão fica muito caro. E a gente sabe que tem carros, caminhonete rodando aí sem 200 mil. E você, conduzindo um veículo, você tem uma responsabilidade. Então, o aumento da procura do seguro foi significativa. Mônica ainda explica que existem duas formas para manter seu veículo assegurado. Existem duas formas de a gente fazer um seguro de automóvel. Ou o segurado faz o seguro somente para o veículo dele, ou ele coloca também o veículo, que é o 100% da FIP, na maioria dos casos, e terceiros, que aí vai entrar os danos materiais, danos corporais, o que eu sempre indico. 7h55 agora, 7h55min. gente, amanhã, sexta-feira, vem-se o prazo para o pagamento da quarta parcela do IPTU 2022 para quem optou pelo parcelamento, viu? Para aqueles que ainda estão com o carnê, o setor de tributação, que não estão, na verdade, com o carnê, o setor de tributação da Prefeitura informa que o mesmo pode ser adquirido pela internet, no site da Prefeitura, que é o 3lagoas.ms.gov.br, na aba Tributos, IPTU e Imobiliários. É só digitar ali o número do CPF ou do seu CNPJ e o BIC nos campos disponíveis e imprimir os boletos. Ainda, a guia também, ela pode ser retirada na própria tributação que fica ali na Avenida Rosário Congro, 285 no centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Não fecha para o horário do almoço, viu, gente? Então, se você trabalha aí durante o dia, a tarde também, não tem tempo, você pode ir no setor de tributação no horário do almoço também imprimir a sua guia para pagar. Então, vem-se amanhã a quarta parcela do IPTU. Lembrando, viu, gente, que na próxima semana o expediente nas repartições públicas será mais curto, será menor. A Prefeitura vai ter expediente só na segunda e terça-feira porque a quarta é feriado municipal, dia do aniversário da cidade. Quinta-feira é feriado nacional, dia de Corpus Christi e na sexta-feira a Prefeitura decretou o ponto facultativo. Sete e cinquenta e sete, a gente vai falando agora, gente, sobre violência, né? Ontem nós noticiamos aqui uma atitude que chamou a atenção que foi uma mulher que estaria sendo supostamente agredida pelo seu companheiro e ela teria ligado para a polícia fingindo estar pedindo uma pizza. Mas o caso não foi bem assim não, viu, gente? Quem foi até o local para saber mais sobre isso é o repórter Israel Espíndola. A suposta agressão contra uma mulher de quarenta e três anos aconteceu na noite de quarta-feira neste condomínio no Novo Oeste. De acordo com um boletim de ocorrência, o marido teria agredido com palavras de baixo calão. Ela não pensou duas vezes e ligou para um nove zero. O caso acabou sendo destaque em nossos telejornais pela coragem da mulher. Essa mulher ela ligou para a polícia militar ela ligou pedindo uma pizza e aí o atendente o policial que estava lá no Copom prontamente já entendeu o recado já entendeu a solicitação e aí mandou então uma viatura de polícia militar até a casa o local onde essa mulher se encontrava e lá encontrou o marido o possível agressor em conversa com o marido ele disse que ele não agrediu ela e que ele estava apenas se defendendo. Acontece que a mulher alega que estava sob efeito do álcool e teve uma crise de ciúmes. Agora o homem de 46 anos está preso e ela pede a liberdade do marido com quem está casada há 35 anos. Nossa equipe de reportagem foi até o local. A mulher aceitou conversar com a nossa equipe desde que não fosse identificada e alega que teve uma crise de ciúmes pois tinha exagerado na bebida alcoólica. Eu com muitos ciúmes dele fiquei brava com ele cheguei e ele para se proteger fechou a porta para não me agredir entendeu? É bromeiro a gente gosta de uma cervejinha e se eu falar para você que eu não bebi mas para mim eu estou mentindo. A mulher ainda confessou para a nossa equipe que é ciumenta e autoritária. Vamos falar assim entre aspas ciúmes é uma coisa que 35 anos meu filho vou fazer em setembro 35 anos de casado mesma rua uma casa de frente com a outra mesmo perezinho primeiro ano segundo ano terceiro então é uma vida e eu não nego eu fui errada mas isso não eu que sou mais rebelde porque eu cuido aqui da casa eu não falo que eu sou alicerce mas eu eu sempre cuidei dele meus filhos é meu alicerce minha vida sabe é minha minha fonte de vida vocês é fonte de vida da gente hoje eu sempre tenho essa coisa autoritária então eu não gosto que ele olhe para alguma coisa sabe e ele sempre me ajudou tá meu menino um dos filhos do casal que presenciou todos os fatos pediu para que não fosse identificado e contou o que realmente aconteceu ele chegou de serviço ela começou a implicar com ele sobre ele ter pedido para uma pessoa ter abrido lá o portão para ele entendeu essa pessoa ela ficou com ciúmes e ficou muita discussão bastante tempo chegou uma hora que ele foi lá para o meu quarto quando eu fico lá mexendo meu pc escutando música tá ligado aí ele foi lá para o quarto pediu para ficar lá comigo ele ficou lá só que ela começou ainda ir lá aí ele fechou a porta eu acho assim forte para ela assim ela não gosta não gosta mesmo aí ela foi para cima dele aí mas ele não quis agredir ela ele nem agrediu aí ela ficou daquele jeito ela ligou para a polícia eu até estava meio que escutando ela falando sobre a pizza entendeu até na hora ela falou lê fala aqui mas eu não quis falar não eu falei para ele que ela estava chamando a polícia só que ele não quis acreditar ainda de acordo com a mulher essa não é a primeira vez que o casal discute eles têm três filhos estão juntos há 35 anos inclusive ela se arrepende de ter feito isso eu estou vendo um advogado eu pedi para porque a como fala o negócio de custódia a tia não entende sim não sei se vai ser hoje vai ser amanhã mas eu eu particularmente eu me arrependo gente depois dessa a gente vai encerrando o RCN Notícias desta quinta-feira né em Três Lagos acontece de tudo oito horas e dois minutos já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira agradecendo a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação pela tua sintonia a gente volta amanhã a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma excelente quinta-feira Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias